O que que tem as mulheres dessa família? Não, elas só gostam de homens desse tipo. Você veja a Ana, por exemplo, com aquele tenente, o Luiz Fernando. Depois de tudo que ele fez com ela, ela vive preocupada com ele e morre de pena porque ele não arrumou emprego. Você está com dor de cotovelo de pátua. É, um minutinho, é verdade que esse rapaz não consegue arranjar emprego? De jeito nenhum, parece urucubaca. E não é minha. Não, não creio que seja isso. Mas que a vingança é. E eu sei de quem é. Bom, agora você vai me desculpar, meu querido, mas eu preciso retornar ao meu leito. Com licença. Glória. Sim. Os nomes, os telefones. Depátua. Esquece. A Fausta não volta tão cedo, meu querido. Acredita em mim, tá? Se eu fosse você, eu iria dormir. Que tal você me dar um beijo de boa noite? Porque eu pretendo dormir com os anjinhos. Boa noite, meu querido. Boa noite. Boa noite. Música Ai, que barulho! Meu amor, o dia mal amanheceu. São 8 horas da manhã, Yolanda. Falando, madrugada ainda. Para com isso, vamos pra praia. Vamos fazer exercício, tomar ar puro. Saúde, minha filha! Enlouqueceu, é? Bom dia! Ai! Meu cabelo vai falar baixo! Será que a tua irmã achou a carta, Ana? Que carta, que ano! Eu não consigo entender como é que vocês têm essa energia de amanhecer. A gente não toma tanto com o balírio, né, Romário? Claro, é. Tô me controlando, é? Parecia na tia Fausta, viu? Ai, eu tenho uma fofoquinha sobre a Fausta. Conta, conta. Até eu quero saber por onde andará Fausta Guimarães Lopes. O Lopes era um convento, renunciou aos prazeres mundanos. Nada disso, pelo contrário. Dizem que está, assim, num ninho de amor e muito bem acompanhado. Ah, não acredito. Verdade. E eu, assim, preocupadíssima, pensando o que ela ia achar do meu novo romance. Ah, peraí, peraí, Mumu. O teu todo mundo já sabe, né? E o dela? Quem é? Ninguém sabe, aí é que tá. Mas me contaram, assim, que parece que ele é um misto de pão nenhuma com a Landelão. Violando! Eu também suspirei, minha filha, porque dá pra virar a cabeça de qualquer mulher, não é? Mas você sabe de uma coisa? Cupida andou flechando a família inteira. Seu papai não dormiu em casa. Ah, não. É mesmo? Ela não dormiu aqui, né? Claro que dormiu! Que isso? Saiu cedo, só isso. É, mas a cama dela tá arrumadinha. Ai, meu Deus, que história é essa? Ela rumora! Nem o despertador dela eu ouvi tocar. Tia Júlia, quando eu cheguei ontem, era tarde, ela não tinha chegado ainda. É isso mesmo. Quando você chega tarde, ninguém fica no seu pé. Fica! Portanto, deixe sua mãe em paz. E você, Tavinho, acaba logo de tomar esse café e vai pra escola. Ai, mas que mania! Deixem a Marta em paz! Bom, já foi indo. Até logo. Até logo, Larinha. Bom, já acabei. Tira a mesa, Amália. O quê? Foi o que eu disse. Tira a mesa, anda. Cristina! Você não ouviu o que eu falei? Anda, tira a mesa. Ih, eu não sou sua empregada. Não. Mas a partir de agora, você vai fazer o que eu quiser. Ou vai querer que eu conte pro seu irmão e pra sua mãe tudo, hein? Você não faria isso, não é, Cristininha? Eu faria sim, Lalinha. Como também contaria ao Augusto sobre um tal de alligator. Hã? Aligator? Aligator. E um certo casaco de couro que sumiu lá na jardim da casa da tia Fausta. Lembra? Cristina, você é uma cobra. Cascavel. E olha, a partir de agora, você vai fazer o que eu mandar, entendeu? Isso se você quiser continuar ainda as suas quermesses, igrejas, hospitais. Agora, quem dá as regras aqui sou eu. Entendeu? Bem, se você prometer que não conta nada pra ninguém... A minha palavra não é igual a sua, viu? Sua cínica. Não é mesmo. Quem manda aqui sou eu. Estamos entendidas? Tá bom. Então senta aí, Amália. Senta, anda. Bom, primeiro você vai começar falando pro seu irmão o quanto eu ajudo aqui dentro dessa casa e o quanto eu me esforço também com o Nandinho. Aí depois você pode... Você pode começar a inventar umas mentirinhas sobre a Ana, viu? É. Você é tão boa pra contar a história, não é? Até logo. Vai chegar você vai ver o sonho, seu irmão. Ropa. Tchau. 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 Tchau.